Esse é o Juan Capso e nós vamos falar sobre o Tasso Gereissati, que disse que eu não esperava que o Lula e sua equipe viessem nessa linha tão radical. Não veio um Lula-Mandela, olha só, ele esperava que o Lula fosse o Mandela da vida. Que coisa, né? Eu fico pensando nesse negócio, que tipo de punição esse cara merecia, né? Essa notícia foi sugerida por Molusco, o Elon Musk da corrupção, Ains 10 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só que coisa, né? O Tasso Gereissati, ele faz parte daquela turma que eu considero os principais culpados pela eleição do Lula. E culpados mesmo, porque esse pessoal fez de propósito, eles não fizeram sem querer isso daqui. Eu não acredito que o Tasso Gereissati seja tão ingênuo, seja tão pouco conhecedor da política, que eu, um cara que está por fora da política, que estou só comentando as coisas aqui, que tem muito menos experiência em política do que ele, eu vi esse radicalismo do Lula lá na época da eleição. Como que esses caras não viram? É lógico que eles viram. Estão se fazendo de arrependidos agora por questão de estratégia, mas eles sabiam disso. E eu falo, foi esse pessoal que elegeu o Lula. Por quê? Ah, o pessoal fala que foi o Nordeste que elegeu o Lula. Não, não foi o Nordeste. O Nordeste deu mais voto para Bolsonaro em 2022 do que em 2018. O problema não foi o Nordeste. O problema foi São Paulo, Rio e Minas. Foi aqui os isentões desses estados. Aquela galera ali do meio termo, que não é de esquerda, mas também não é de direita. O MBL, Nando Moura, esse pessoal todo, PSDB, essa turma toda se juntou e ficou fazendo propaganda contra. Foi justamente aqui, foi uma margem pequena, foi 5% em São Paulo, 0,1% em Minas, 3% aqui no Rio, que caiu a votação do Bolsonaro de 2018 para 2022. E foi aí que fez a diferença. Foi isso que jogou a votação dele abaixo da votação do Lula. Um absurdo completo. Esse cara, ele e outros da mesma laia dele, foram os culpados pelo Lula ser eleito. E aquilo que eu falei para vocês, esse pessoal não é bobo. Você acha que o Tasso Gereissati surpreendeu que o Lula não veio o Mandela? Não, ele está fazendo isso agora para se defender. Porque ele sabia desde o início, todo mundo sabia. Eu falei para vocês, quando o Lula falou que não ia anunciar o ministro da economia, porque não sei o que lá, que só depois da eleição e coisa tal, estava na cara que ele escolheu o ministro da economia radical. E foi, botou o Haddad, que é o cara lá do PT, que nem economista é alguém para botar as pautas comunistas na agenda. Então está na cara que esse pessoal sabia, sim, eles fizeram a mesma leitura que eu, sim, o Lula vai ser radical. Mas sabe qual foi a leitura que esse pessoal do PSDB fez? A leitura que eles fizeram foi, a gente não consegue bater Bolsonaro, mas talvez a gente consiga bater Lula, porque o Lula vai entrar, vai quebrar a economia do país, e aí talvez o PSDB consiga eleger alguma coisa em 2026. Essa foi a leitura desse pessoal. Só que agora, fica feio, porque eles dizerem isso, não, a gente, olha só, eu aconselhei vocês a votar no Lula, dizendo que o Lula ia ser um democrata, assinei a cartinha da democracia e não sei o que lá, falando que o Lula ia ser a saída e coisa e tal, porque eu queria quebrar o país. Não, eles não vão poder falar isso. Então o que eles vão falar? Eles vão falar que não, olha, quem imaginaria que o Lula não era um democrata? Nossa senhora, olha só, ele não é um Mandela que está querendo paz e amor e união no país? Olha só, o Lula é um radical de esquerda, quem imaginaria isso? Que está fazendo besteira na economia? Para com isso, Otácio Gereissati. Todo mundo sabe que você sabia dessas coisas todas, evidentemente que esse pessoal sabia. MBL, mesma ideia desse pessoal, o MBL, Nando Moura, esse pessoal da direita isentosférica, e é a mesma coisa, esse pessoal que fica nessa de que, ai não, Bolsonaro não pode, tem que votar neutro, vou votar no Lula, porque o Lula é melhor que o Bolsonaro. Esse pessoal todo sabia que Lula seria uma tragédia para o país. Eles falaram assim, ah, Amoedo também, como é que eu esqueci do outro idiota, do Amoedo, do Novo? Felizmente o Novo está se afastando do Amoedo, é um ponto bom para o Novo, mas o Amoedo é outro idiota. Esse pessoal todo, eles tomaram essa decisão de apoiar o Lula, de bater no Bolsonaro, exatamente pelo mesmo motivo que o Tasso Gereissati fez. Não tem nada a ver com a chave. Ah, me surpreendi que o Lula veio muito mais radical. Não, o problema é que o Lula, eles acham que conseguem tirar em 2026. O Bolsonaro, eles sabiam que não conseguiam. Se o Bolsonaro ganhasse essa eleição, o Bolsonaro faria o sucessor dele com facilidade, e esse pessoal está todo mundo sedento por boquinha, né? Ganhar dinheirinho, corrupção, voltar aos esquemas e coisa e tal. Então, isso foi o que fez o seu Tasso Gereissati apoiar o Lula. Não achem que ele foi surpreendido com isso. Não, isso daí é a conversa que ele está falando agora. Quem imaginava? Olha só, como alguém imaginaria que o Lula seria um radical de esquerda, que quer quebrar o país e vai fazer invasão de reforma agrária, e não sei o que lá, e vai jogar o teto de gastos no lixo? Ah, pô, para com isso. Todo mundo sabia disso. O Lula falou várias vezes isso. Não tem nada, ele nunca, a verdade seja dita, o Lula fingiu, mentiu várias vezes na campanha, mas na questão econômica ele nunca mentiu, não. Ele sempre falou que ia chutar o teto de gastos para o alto, que ia torrar dinheiro para a vontade, que não está nem aí, que inflação de 80%. Aqui no Brasil não tem que ter inflação europeia de 2%, não, que a gente está acostumado com inflação de 80% aqui, é normal e coisa e tal. Ele sempre deixou isso claro. Aí vem também outro idiota que fica também falando que está arrependido, o Meirelles. Ah, quem imaginaria que o Lula ia brigar contra a taxa de juros, querendo acabar com a autonomia do Banco Central? Ô, porra, qualquer pessoa com três neurônios funcionando sabia que o Lula seria uma merda, que o Lula ia quebrar a economia do Brasil. Estava mais do que na cara isso, né? É aquilo que eu falei para vocês. Mas a recessão viria de qualquer forma. Mas com o Brasil sem regra fiscal, sem controle de gastos, vai ser muito pior por aqui. A inflação tende a bater muito mais forte e a recessão também. O caminho nosso está mais do que traçado. Vai ser o caminho da Argentina e da Turquia. O Lula vai bater até conseguir abaixar a taxa de juros sem controle fiscal. O que vai se seguir vai ser a estagflação. Inflação crescendo e o crescimento pífio do mesmo jeito. Por quê? Porque ninguém vai investir num país que está com essa loucura de um governo que torra dinheiro à vontade, que não quer saber de regra fiscal, que o presidente é um corrupto, condenado, que está mandando no país. Então não tem como ter. Não é sério um país desse, né? Teve até um comunicado do Bank of America classificando o Brasil como investimento joga fora, né? Não, o Brasil esquece. Isso daí está fora de cogitação. Porque justamente quem que vai investir, né? Os estrangeiros estão começando a perceber. Num primeiro momento eles até acharam que seria bom o Lula ganhar, porque estavam com a visão Bolsonaro da imprensa tradicional brasileira, preocupadíssimos com Bolsonaro. Agora perceberam já o tamanho do problema, né? E olha só. O pessoal está tirando dinheiro da poupança com muita velocidade. Tiraram 11 bilhões em fevereiro. E tem que tirar mais mesmo. Não dá para confiar em real. O negócio é gastar dinheiro. Tirar dinheiro da poupança é um indicativo de que vem inflação por aí. E aqui é o que resume o pessoal aqui da trombeta, né? Falando em que Lula pode afundar o país na área econômica e isso pode causar um caos social. Isso é um problema realmente que o pessoal tem que se atentar, tá? Porque do jeito que as coisas estão se encaminhando, o fato de que o Lula não tem controle nenhum sobre a economia e ele próprio está com ideias totalmente fora da realidade para o padrão brasileiro, a gente está arriscando por uma situação de caos social aqui no Brasil mesmo. Com inflação explodindo e todo mundo fugindo daqui. E esse tipo de coisa não pode ser descartada. E a culpa disso vai ser do Tasso Gereissati, vai ser do pessoal do MBL, do pessoal que ficou falando de voto nulo, não, que não pode votar em Bolsonaro e coisa e tal. Esse pessoal é que é o culpado disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.